Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a um novo vídeo no canal. Hoje vamos começar aqui o Euro 2020 com a seleção portuguesa e vamos repetir a história. É verdade, não deu para convocar todos os que estavam convocados porque só dá para 23, acho eu. Sim, só dá para 23. Eu deixei o Rafa de fora e não me lembro quem é que são os outros dois. Mas bora lá começar aqui o Euro. Como vocês sabem, o grupo de Portugal é a Hungria, a França e a Alemanha. E no vídeo de hoje vamos fazer fase de grupos, depois vemos o que é que acontece. E é isto se passarmos a fase de grupos nos próximos vídeos. Não se passarmos... Eu não confesso que eu estou para aqui a fazer. Se ganharmos... Se ganharmos fogo. Se passarmos na fase de grupos, vamos ter oitavos e quartos noutros vídeos. E se não passarmos, acabou aqui o Euro. Viram o golo do Éder, não viram? Só espero que isto não dê copyright. Mas acho que não vai dar. Mas houve algumas pessoas a dizer que dava. Não sei se vou deixar isto ou se não. Mas bora lá ver como é que vamos jogar contra a Hungria. Então, para este primeiro jogo, vamos com... Rui Patrício, Pepe, Rubén Dias, João Cacelo, Ravela Guerreiro, Rubén Eves William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota e Ronaldo, a ponta de lança. E... o que é que eu ia dizer? Ah, eu ia com o duplo pivô defensivo, mas vou deixar isso para os jogos mais complicados. Ia com o Palinho e com o William. Mas vou assim, como é um jogo mais fácil na teoria. E a Hungria vai com Gulaxi, Fiola, Lange... Não sei se o nome dela é só Lange, mas deve ser. Orban, Neuco, Anguiá, Soboslai. Aquilo é o Soboslai. A média defensiva. Deve ser, não é? Epá, não mostrei os nomes. Sigar. E aí o Soboslai, a média defensiva. Gazdag, Salai e Nikolic. Boa seleção. Não conheço ninguém quase. E para vos avisar, estou aqui no Super Estrela. 7 minutos. Bora lá para a partida. E vamos jogar no estádio da Hungria. Por isso, a Hungria vai com o seu equipamento normal. E nós vamos com este, assim, um bocado feio. Ou vocês não acham? Não sei em que estádio é que estamos, mas deve ser na Hungria. Bora lá para a partida. Em vez de estar aqui a falar disto. Vamos para a partida e vamos ver se ganhamos o primeiro jogo da fase grupos. Importantíssimo. Estamos em Roma para o primeiro jogo. Não percebo porquê que estamos em Roma. Mas vamos fingir que isto é na Hungria. Estádio Olímpico. Ui, o árbitro até já está a ver as horas para te desocílas. Ronaldo, monstruoso. Láxi está a se armar. Que interessante esta entrada. Aqui no estádio. Que coisinho monstruoso está no relevado. Não sei como é que isso se chama. Isso se diz. E não vamos ver os hinos, ó. Vamos. Não vamos, pois não. Já, não vamos. Aí, desculpem lá. Tirem mesmo no hino de Portugal. Em cima. Bora lá para a partida contra a Hungria. Já agora. Não se esqueçam de deixar o like. Subscrever. Comentar. Façam tudo. Mesmo se não gostarem do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Mesmo assim. Para apoiar aqui o canal. A crescer. E nós. Oh. Se marcarmos agora tem que deixar o like obrigatoriamente. No mínimo like. Nem a subscrição. Deixem na mesma. Deixem na mesma. Nicolic. Nicolic roda. Rubén Dias monstruoso que corta. Rubén Dias. Mas ainda está com a Hungria. Nego. Mete no Singer. Que falha do jogador da Hungria. E agora é que eu me tinha percebido que eles é que estavam na ofensiva e nós não. Bem chegado. Com Portugal estou aqui no equilibrado. Bora. Oh. Que porcaria Bruno. Bora. 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 Eu estou-vos a ver. Vai Ronaldo. Vai Ronaldo. É desta que batas o recorde. Não, não é. Não, não é. Vai. Vai Ronaldo. Bora, bora, bora. Se batêssemos o recorde do Ronaldo aqui. É que era. O do Alidai. Bora. Rubén Neves. Bruno Fernandes. Tem espaço. Manda a bomba. Que defesa do Gulaxi. Que defesa monstruosa de Peter Gulaxi. Rubén Neves. Rubén Neves. Toca no Bruno. Bruno. Ajuda a criar. William. Tão rápido que o jogador é. Tão rápido que o William é. Vai para a corrida? Não. Não vai. Cancelo. Cancelo. Puxa para o pé esquerdo. Já sabe que ele é bom. Cruzou. Ronaldo. Gulaxi. Já está. O William não joga. Não fez o... Este jogo. É impressionante. Não é esse Bernardo. Está mais alto que o Ronaldo. Não sei se foi. Só eu que vi. Vai. Anguiar. Ui. Que precariede cruzamento. Patrício. Seguro. Ronaldo. Ganha esta. Isso. Bernardo. Bora. 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 Cancelo. Cancelo combina com o Ronaldo. Isso. Já está. Cancelo. Cancelo. Tem espaço. Epá. Ninguém lhe tira a bola. Que defesa do Gulaxi. Que defesa monstruosa. Falta. Falta. Penalti. Penalti para o Porto. Não foi. Que mentira. Bem. Estamos a ganhar. O que importa é ganhar. Já. Mas estamos a dominar a Hungria. Para mim. Eles podiam tocar na bola. Não sei se eles avisaram. E tem que rematar também. Não sei se eles avisaram. Lá vai. Nicolic. Nicolic tem espaço. William Carvalho não consegue acompanhar. Na corrida. Defesa do Patricio. E não podemos deixá-los. Chegarem assim. A baliza. Não podemos muito bem sofrer. Bernardo. Isso. Sai a jogar. Linda. Linda. Mete no Jota. No Thiogo Jota. No João Felipe. Eu sei que não é o mesmo. Fiquem a pensar que eu não percebo de futebol. Ui. Remato do jogador da Hungria. Nem estava a comentar. Mas. Não. Epá. Eu faço sempre a mesma porcaria. Bora. 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 Não foi falta. Aproveita. É que eles pensam que jogam alguma coisa agora e estão aqui todos à frente. Bora. Guerreiro. Guerreiro. Ia. Já está sinergia ao Guerreiro. Já se... Bem. Mete. Bumba. Ah. Gulag se defendeu. Bruno. Bruno mete no Diogo Jota. Diogo. Fogo. Toma da... Falta. Penalti. Agora é penalti ou não? Está bom para o Ronaldo. Ronaldo. E desta vez temos que ter cuidado com os adeptos. Outra vez não havia adeptos, mas desta vez há. Lá vai Ronaldo. Vai bater. Ronaldo. Na força. Vai. Pumba. Ui. Que defesa do Galaxy. Devia ter ido com mais força. Rubén Eves. Abra aqui no Rafael Guerreiro. Bruno Fernandes. Isso. Bora. Bernardo. Bernardo. Mete no Ronaldo. 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 Opa. Mais um ou não? Fechou muito. Pala e... Fogo. Que corte. Da defesa da Hungria. E Portugal ganhou o primeiro jogo contra a Hungria. Um passe muito grande para a passagem para os oitavos de final. Muito bem. Ronaldo deve ser o homem no jogo. Marcou? Marcou. Está a 4 golos do Aldi Day. Que monstruoso. E... Sim. O homem no jogo foi Ronaldo. O segundo melhor foi João Cancelo. E agora vai ser o jogo contra quem? Será? Contra quem? Esperem. Ai, a Alemanha deu 4-0 à França. 4-0 à França. E nós vamos jogar contra a Alemanha agora. E vamos ter aqui com aquela tática que eu disse com dois pivôs defensivos. Então, e nós hoje, para surpreender a Alemanha, vamos com Rui Patricio, Pepe, Rubén Dias, Cancelo, Nuno Mendes. Exatamente. Nuno Mendes ali na lateral esquerda. Depois, João Palhinho e Danilo. Homem é campo completamente novo comparado com o jogo passado. A ala esquerda. Bruno Fernandes, ala direita. Bernardo Silva na frente, Félix e Ronald. Exatamente. Vamos tentar surpreender aqui a mudar de sistema. E a Alemanha vai com Leno. Leno, que é uma surpresa neste 11. Tem um noiro no banco. Ginter, Chulé, Kherer, Kimmich, Gundogan, Goretzka, Amiri. Amiri. Ai, Amiri. O Amiri vai jogar. Não acredito. Gnabry, Sané e Volant. Deixaram os bons jogadores quase todos no banco. Não sei se apresceram. É não estar a pensar que nós somos fracos. E os equipamentos vão a isto logo. Bora lá para a partida. E já estamos aqui no jogo contra a Alemanha. Já começou este jogo enorme. E a Alemanha já vai sair aqui comprida ou não? Gnabry. Gnabry puxa para o pé esquerdo. Tentou cruzar. Não. Não. Tapa. Tapa. Linda Rubén Dias. Rubén, isso. Sai as garota. Taca com Félix. Salve-se muito bem. Ajuda-se logo. Avalidado por estaria. Félix, puxa. Ah. Ui, lá vem a Alemanha. Que pacto de Rui Padrício. Que frango. Monstruoso. Ei, eu também tive mal. Tenho que admitir. A culpa foi minha. Já percebi porque é que a França levou 4. Vamos lá ver se não vamos pelo mesmo caminho. Tive mal ali com o Pepe e depois o Padrício podia ter feito melhor. Mas também não o vou culpar. Já culpei? Vai. Cancelo muito bem na corrida. Cancelo. Cancelo. Tem espaço. Cruza. Já está. Ronaldo. Ronaldo. Que falha de Ronaldo. Não acredito que ele falhou. Isto não é possível. Isto não é possível. Volante. Volante. Não. 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 Tira. Tira. Epá, estamos a sofrer. Não estou a gostar. Não estou a gostar deste sofrimento. E agora, a falar um bocado fora do jogo. Eu acho que a Alemanha está a ser um bocado subestimada na vida real, não acham? Tudo a meter lá em terceiro, nas previsões. Isto é uma calúnia contra a Alemanha. Completamente. Mas calma, a Alemanha é capaz de fazer. Ainda vai surpreender. Fica em primeiro, sem derrotas. Vamos ver. Vai, cancelo muito bem. Epá, eu cancelo. Vem. Cancelo. Faz a simulação. Mete no Bernardo. Bernardo tem espaço. E arrematado demorou muito. Calma, Félix. Mete atrás e a falta. Falta claríssima. Ronaldo vai bater o livre. Ronaldo. Parece aquele contra a Espanha. Vamos lá. Ronaldo. Epá, não era isto que eu queria fazer. Já fiz percadia. Ui, mas mesmo assim. Sem querer mexer o analógico um bocado antes isto. Mudou completamente a direção. Lá vai a Alemanha. Voland. Voland. Que grande remate e grande defesa de Rui Patrizio. Cancelo. Tenta sair. Não consegue. Vamos, vamos, vamos. Último lance do jogo. Ah, não. Não vai ser. Já não vai dar tempo depois. Ih, acabou assim a primeira parte. Acabou. Epá, vou ter que mudar aqui alguma coisa. O que é que eu faço? Acho que vou tirar o Palha. Vou ter que ir o Bruno Fernandes a médio centro. Subir o Bernardo. Subir o Palhinha. Vou avançar de esquerda. Meto o Félix aqui. Vou meter o André Silva. Tenho que arriscar. André Silva com Ronaldo na frente. Bora lá. Vou ter que tentar surpreender de novo a Alemanha. Não está fácil o jogo. E o Chulé é muito forte. Não dá para eu ir com o Félix contra ele. Por isso, vamos ver se o André Silva consegue ganhar a Alemanha. Vamos, Nuno Mendes. Nuno Mendes mete no Danilo. 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 Toca no Félix. Félix, muito bem para Ronaldo. 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 Vai. Fogo. Que corte monstruoso. Equipa da Alemanha. Ah, não deu. Inventei demasiado. Bora, bora, bora. Bruno. Bruno. Toca no Félix. Félix. Tem espaço. Félix. Não está fora de jogo. Estava fora de jogo. Não acredito. Também falhou isto, André Silva. Mas estava, era por pouco. Ainda era por um bocado. Fazendo demasiado tarde. E agora vamos fazer aqui uma mudança drástica na equipa. Vamos meter três centrais. Renato Sancho e Bruno Fernandes a médio centros. Médio ofensivo, Bernardo. Pote na direita. Félix na esquerda. E Ronaldo. E André Silva no ataque. Eu sei que isto pode correr mal. Mas também perder um por um ou por três é exatamente a mesma coisa. Por isso, vamos arriscar. Lá vai Ginter. Ah, não consigo sair a jogar. Está difícil, maldinha. Está muito difícil. Lá vai Gundogan. Cai a Avertz. Cai a Avertz puxa para o pé direito. Para o pé direito. Para o pé esquerdo. Dois erros falam, hein? Nunca consegui fazer nada. Tenho que ser sincero na segunda parte. Não, no fim da segunda parte. Que porcaria de paz, ó Bruno. Fogo. Não sabe passar. E vai o volante para mais um. Não foi para mais um. Mas quase ia. Grande corte do pé. Estava a dizer que não foi corte do pé. Que foi defesa do Rui Patricio. Mostrou-se. Kimmich. Bate o canto. Aí. Cai a Avertz ia marcando. Mas não marcou. E Portugal perde a 2-0 com a Alemanha. E a Alemanha provavelmente já está praticamente matematicamente passada. Ou não? E já passou. Exatamente. A Alemanha. Muito bem. Esta equipa da Alemanha não joga nada. Mas ganhou. Teve sorte. Nós dominámos. Vocês conseguiram ver isso. Só não viu quem não quis. Tínhamos que ter ganho este jogo. Mas o empate contra a França pode chegar. Eu não tenho a certeza. Se a França ganhou. França ganhou. Então não sei como é que... Já. Se empatarmos. Ah. É por a diferença de gols. Então se empatarmos, passamos. Então temos que empatar. No mínimo. Então vamos lá para o terceiro jogo. Desta vez é contra a França. Bora lá. Então agora vamos aqui para mais um jogo. Contra a França. Vamos com o António Lopes. Pep. Rubén Dias. Nelson Smedes. Estreia neste Europeu. Rafael Guerreiro. João Moutinho e Rubén Neves. Também é estreia do João Moutinho neste Europeu. Bruno Fernandes. Jota. Bernardo e Ronaldo na frente. A frente voltou ao jogo com... Como estava no jogo contra a Hungria. Porque não resultou contra a Alemanha. Como vocês viram. Não fizemos quase remates. E a França vai com... Loris. Kimpembe. Langley. Deixaram Varane no banco. Pavard. Dinge. Pogba. Kanté. Ndombele. Ndombele é que acho que nem está convocado. Isso é o que é que ele está aí a fazer. Griezmann. Bapé. Giroud. Também deixaram Benzema no banco. Está difícil. Deixam esses no banco e depois queixam-se. Perderem. Depois vão se queixar. Quer ver o que é que eles queixam. E já estamos aqui no estádio do Bayern Nique. Não sabia que ia ser aqui. Mas é. Com comentários de Pedro Sosa e análise de Luís Freitas Lobo. O Tico acrescenta bastante personalidade a qualquer partida que acolha. E todos se levantam para escutar o hino da França. O Tico acrescenta bastante personalidade a qualquer partida que acolha. E todos se levantam para escutar o hino da França. E acabámos de ouvir a portuguesa. Aqui com o grande apoio dos portugueses no estádio do Bayern Nique. Portugal vai com António Lopes, Rubem Dias, Pepe, Semezo, Rafael Guerreiro, Rubem Neves, João Moutinho, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. E a França vai com... E já estamos aqui no jogo contra a França. Não se esqueçam. Este é o último jogo do episódio. Passemos ou não passemos. Se não passarmos, acabou a série. Se passarmos, os próximos jogos ficam para outros vídeos. E não se esqueçam, mais uma vez, deixar o like e subscrever aqui ao canal para ajudar a crescer. E o Ronaldo já começou aqui a partí-los todos. Semezo, já está. Diogo Jota encostou, já está a gol. Ou não foi? Mas não se esqueçam de deixar o like e subscrever, é isso. Ai, eu não era para aqui. João Moutinho, com a sua inteligência monstruosa, toca aqui no Rafael. Rafael, toca no Jota. Jota, tem espaço. Finalizou. Faz mãos o glory. E Portugal, não tem que marcar, mas meça no ofensivo. Tal como a França. A França tem que marcar, obrigatoriamente. Se quiser passar. E eu estou a fazer contas só para... Para a França, mas a Hungria também pode passar, acho que... Ou não? Não, não pode, esqueçam. Nós, assim é que também não passamos. Estou aqui a falar. Pá, vou me concentrar. Bernardo, toca no Diogo Jota. Muito puxado agora. Mas calma. Rubén Neves. Bernardo, Rubén Neves. Rubén Neves vai subir. Rubén Neves, toca no Diogo Jota. Diogo, no Ronaldo, no pé esquerdo. Gol. Já está. Confia, hein? Confia nesta equipa. Vamos. Sim. Monstruoso. Já é o segundo golo. E está. A três. Do Ali. Está. Oh, dois. Ai, eu estou todo trocado. Devem ser dois. Qualquer coisa, se forem três, passam a ser dois. Que monstruoso. Porque ele no último jogo não deu lá muito bem. Vamos, Bruno. Tem espaço. Tem espaço. Chuta. Ai, eu que falha, Bruno. Que fogo, Bruno. Não jogaste nada. Estou a gozar, maldinha. Ele joga muito. E eu esqueci-me de salientar a figura da seleção alemã, o Giroud. Completamente. Temos que o marcar muito forte. Deixar um papel livre. Porque tapar o Giroud é que é importante. Pode-se tornar o melhor marcador da história da seleção francesa. Por isso, nós temos que marcá-lo. Oh, segurou. Isso. Guerreiro. Guerreiro. Ronald. O pé esquerdo. Ronald. Que defesa do Glory. E está difícil de marcar o segundo. Está muito difícil. Estamos a passar neste momento. 1 a 1. E estamos a dominar a França. Nós devemos estar a ganhar este jogo. Benzema. Benzema. Saiu o Giroud só agora é que eu vi. Só agora. Deve ter saído ao intervalo. Com Benzema não me parece que eles vão lá. Calma. Benzema. Tem a corredor livre. Muito bem. Não era o corredor. Era o centro. Mas... Que defesa de António Lopes. Mbappé contra a defesa adversária. Portugal neste momento está a sofrer muito. Vamos. Fogo. Este Benzema entrou muito bem. Calma. Que defesa de António Lopes de novo. Está-nos a safar completamente o homem. Bora. Ronaldo mete na corrida do Diogo Jota. Diogo. Diogo. Cruza com o pé esquerdo. Ronaldo. Vamos. Bruno. Fogo. Tão difícil. Vou tirar o Rubén F. Para meter o Danilo. Para defender. É verdade. Eu vou defender. Não tenho problema sem dizê-lo. Cancelo aqui para o lugar do acimento. Para refrescar. E... Renato de Sanches no lugar do Moutinho. Moutinho esteve bem, é verdade. Mas eu preciso de velocidade agora. E de alguém que leve a bola. Está bem? Pepe muito bem. Na experiência. Que experiência de Pepe. Vamos. Danilo. Danilo toca no Bruno Fernandes. Portugal agora tem que chegar com mais calma. Bernardo. Ah. Mais calma. E eu meto logo a meter bolas para a corrida. Bem. Fogo. Renato. Tio essa bola. Mas não foi. Calma. Calma. Benzema. Que golaço de Benzema. Portugal fora dos quartos de final neste momento. Portugal fora dos quartos de final. Como é que é possível? Eu não acreditava que a França fosse marcar um. Estavam a jogar muito. É verdade. Mas não acreditava. Bora. Danilo. Danilo. Mete na corrida do Bernardo. Bernardo. Vem. Bernardo. Toca no Ronaldo. Isso. Ronaldo. Que corte que empembe. Calma. Mas estamos junto à área deles. Vamos. Bernardo. Bernardo. Ninguém vê a bola. Cruza de pé direito. Yogo Jota não ganha. Bruno Fernandes. Abre no Cacelo. Cacelo. Cruza. Corte da defesa da França. Benzema há muito bem. Rubén Dias. Ganha ou não? Fogo. Porcaria. Não ganhou uma. Olha. Fomos eliminados. E ainda por cima não defendi isto. Cocho. Que cocho. Eu sei que a culpa é minha, maldinha. Estou aqui a dizer que eles são cochos. Não jogam nada. Fogo. Assim eliminados? Isto é justo. Não. Não é justo. A iluminação não é justa. Esqueçam lá isso. Mais uma série desastrosa no canal. Não vamos conseguir repetir o Euro 2000. Vamos lá ver se não houver a regra dos terceiros lugares passamos. Não passamos 3 pontos. Que flop. Eu não disse que a Alemanha ia fazer 9 pontos. Estava a falar do jogo. Epa. Nos melhores terceiros lugares. Não passamos acho. Mesmo só era a regra. Não passamos. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenha conquistado. Eu devia ter conquistado. Ficámos na fase de grupos. Mas é a vida. Eu não jogo melhor. Por isso. Até ao próximo vídeo. E tchau.